É possível uma alteração genética causar dificuldade para engravidar? Fica aqui até o final desse vídeo que você vai entender o que genética tem a ver com o fator ovulatório e o que disfunções hormonais poderiam causar na infestilidade feminina. Olá, eu me chamo Caio Brusaca, sou médico geneticista. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber todos os vídeos de genética em primeira mão. Vídeo de hoje, infestilidade feminina, fator ovulatório. O que hormônio e genética tem a ver com o fator ovulatório? Quando a gente fala em fator ovulatório, a gente tem que lembrar de ciclo menstrual. O que é ciclo menstrual? A gente tem que lembrar aquele momento chato que toda mulher passa, que é a menstruação. O ciclo menstrual de uma mulher, ele sempre começa com o primeiro dia da última menstruação. E esse primeiro dia da última menstruação, independente se a mulher menstrua 3, menstrua 5, menstrua 7 dias, via de regra, 14 dias depois vai ocorrer a ovulação. Claro, tem mulheres que ovulam um dia menos, um dia mais. E aqui estão os preditores de ovulação que a gente tem nos aplicativos. Eu não vou falar tanto sobre isso. Mas existem mulheres que estão com irregularidade menstrual. Ou seja, um mês ela tem um ciclo de 40 dias, no outro mês ela tem um ciclo de 20, no outro ela passa dois meses sem menstruar e não está grávida. Sim, porque a primeira causa de não estar menstruando é gravidez. E essas mulheres, via de regra, tem uma irregularidade menstrual. E essa irregularidade menstrual está intimamente ligada à disfunção hormonal e questões genéticas. Quando a gente fala em disfunção hormonal, a primeira síndrome que a gente lembra é a síndrome dos ovários policísticos. Apesar de ser uma síndrome, não é genético. Ou seja, não é geneticamente determinada. A gente pode até ter um meio ambiente ali influenciando. Mas via de regra, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem uma série de características. A gente até diz que tem os critérios laboratoriais e os critérios clínicos, como insurtismo, que é o aumento de pênus, aumento de acne, irregularidade menstrual. E dos laboratoriais, tem hiperandrogenismo laboratorial. O que é isso? Aumento dos exames hormonais masculinos naquela mulher. E está intimamente ligado ao aumento de testosterona nessa mulher, que pode levar a insurtismo, que é o aumento de pênus. E essas outras características que eu acabei de mencionar, que são os critérios clínicos. As mulheres com síndrome dos ovários policísticos, via de regra, são exaustivamente investigadas e manejadas. Por quê? Porque aqui, no síndrome dos ovários policísticos, nós podemos ter pré-diabetes, nós podemos ter outros problemas, que não é só dificuldade para engravidar. Outra característica muito comum nas mulheres com síndrome dos ovários policísticos é obesidade. Obesidade, pré-diabetes, acontose negricante. Tudo derivado da resistência insulínica. O médico, quando ele avalia uma mulher que tem suspeita de síndrome dos ovários policísticos, ele vai fazer uma varredura da questão hormonal dessa mulher. E é uma disfunção dessa mulher. É importantíssimo para que a gente possa entender e poder indicar o tratamento correto para essa mulher. Mas existem outras causas sem ser a própria síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos também, ela pode ser observada na ultrassutra transvaginal, um ovário com aspecto micropolicístico. E esse ovário com aspecto micropolicístico, ele vai manifestar-se com sintomas de síndrome dos ovários policísticos. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar a mais pessoas que estão com dificuldade de engravidar. Se a gente continuar nessa linha de raciocínio, por exemplo, a mulher tem irregularidade menstrual e ela não tem ovário policístico, o que eu deveria investigar? Toda mulher que deseja ter um bebê precisa de um exame de cariótico. O exame do cariótico, a nossa formação, ele vai mostrar nosso material genético. Isso é importante porque eu preciso ver esses cromossomos. Por exemplo, se a gente lembrar que uma causa muito frequente de fator ovulatório é síndrome de Turner, ou seja, monossomia do cromossomo X, onde a mulher tem 45 cromossomos e 1 cromossomo X, a gente tem sempre que lembrar. O diagnóstico, ele é feito a partir do cariótico. Mesmo que eu tenha todos os exames hormonais alterados, o cariótico fecharia o diagnóstico, porque ela não tem sintomas de síndrome dos ovários policísticos. Ela tem outros tipos de sintomas, via de regra, ela manifesta-se com a menorréia primária, que é não menstruar, desde sempre, desde criança ela nunca menstruou. Se a gente faz um ultrassom transvaginal, a gente vê o útero rudimentar, o útero infantil, como eles gostam de falar, o mesmo gônus nas em fita. E isso são caras da gente que é nascido no militar, né? Mas se a gente continuar pensando um pouquinho mais, ou seja, evoluir um pouquinho mais, a gente tem que lembrar que o cariótico é 5x em exceção, por isso a gente precisa de contagem para mosaico. Por isso que existe um tipo de cariótico chamado cariótico contagem para mosaico. Existem muitas mulheres que são mosaico-nicismo militante, e por conta disso, elas não menstruam. E por conta de não menstruar, consequentemente, ela não vai ovular. E se ela não vai ovular, ela não vai engravidar naturalmente. Ela vai passar 1, 2, 3 anos tentando engravidar daquele parceiro, e não vai ter sucesso. Essa é uma causa genética para o fator ovulatório. Outro que eu gosto sempre de falar é falência ovariana precoce, que via de regra está reacionada a síndrome do X frágil. É! Sabe a síndrome do X frágil? A que era lá do autismo. Vai estar no card aqui, lá no final do vídeo, sobre a questão de autismo. Mães de meninos com síndrome do X frágil, via de regra, elas param de menstruar cedo. Quando a gente está tendo uma criança com autismo, um menino com autismo, eles sempre perguntam isso. A senhora parou de menstruar cedo, ou alguém na sua família parou de menstruar cedo, que essa informação no histórico familiar é importantíssimo para a gente pensar em síndrome do X frágil. E síndrome do X frágil em mulheres, especialmente a pré-mutação, está relacionada à falência ovariana precoce. Falência ovariana precoce quer dizer menopausa precoce, ou seja, parar de menstruar cedo, porque ela para de ovular cedo. E se ela parar de ovular cedo e ela não tem mais óvulo, como é que ela vai gestar? Essa que é a nossa grande dilema. Ou seja, pensando em causas genéticas, já falamos sobre síndrome do X frágil em mulheres, que manifesta-se com falência ovariana precoce, mas existem outras causas menos comuns, como a própria síndrome de Rottansky, onde tem uma alteração estrutural mais grave do aparelho no reprodutor feminino. Situações muito mais raras, como a leucodistrofia de substância branca evanescente. Isso é raríssimo, mas em mulheres causa falência ovariana precoce. Se a gente lembrar, existe uma investigação mínima para toda mulher que deseja engravidar e tem uma suspeita de fato ovulatório, a gente tem sempre que lembrar. Quais são esses exames? Um, exames hormonais. FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH, T4 livre. E os outros exames que a gente avalia, síndrome dos ovários policísticos, ROMA, insulina. Ou seja, a gente tem um arcabonço de exames hormonais. Claro, o exame do cariódico com maragé, que é obrigatório para toda mulher que deseja engravidar, e principalmente está com o fato ovulatório, dependendo de como está a história clínica daquela mulher, a gente pode pedir outros exames adicionais. Mas, nunca se esqueça, a gente precisa fazer essa investigação correta para a gente poder indicar o tratamento correto. Coloca aqui nos comentários qual foi o exame que deu alterado no seu caso. Se foi o exame hormonal, se foi o exame genético, e o que isso pode influenciar? Aí eu comento para vocês. Para a gente poder finalizar, quando a gente fala em tratamento de reprodução assistida, seja baixa complexidade, com examinação intrauterina, enquanto programado, ou mesmo feitação em vitro na alta complexidade, eu preciso que o diagnóstico do fato ovulatório esteja muito bem concluído, esteja muito bem definido. Por quê? Se o diagnóstico está errado, o tratamento vai sair errado. Por mais que eu tenha o melhor cabouço tecnológico de uma feitação in vitro, feitação in vitro não é para todo mundo. Muito menos inseminação intrauterina, não é para todo mundo. Por exemplo, se eu estou frente de uma mulher que ela já tem que fazer essa alvarina precoce, ela não tem mais óvulo, não tem como eu estimular, fazer uma estimulação programada com o indutor de ovulação, nós podemos partir para a doação de óvulo. É um caminho. Ou mesmo, se é uma mulher com ovário micropolicístico, onde quando eu induzo a ovulação, ela estoura de óvulo, só que essas ovulas são de muitas das vezes de baixa qualidade, a gente tem que trabalhar com aqueles remédios de indutor de ovulação para melhor potencializar aquele tratamento de reprodução. Seja inseminação, se ela não tiver fator tubar, ou seja, fez ação in vitro, se assim o casal desejar. Vale ressaltar aqui, o aconselhamento genético, como processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas, é importantíssimo em fator volatório, porque se você entende o fenômeno que está acontecendo com você, se você entende o que está acontecendo, no caso de vocês, é muito mais fácil a indicação do tratamento e, claro, realizá-lo e ter o som de ter o seu filho. O aconselhamento genético, ele salva vidas a partir desse momento onde nós definimos o tratamento certo para a pessoa certa.